Para o peitinho primeiro Vai botar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Eu nunca vou ter uma coisa, vou tirar sua louca Para o peitinho primeiro Vai botar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Eu nunca vou ter uma coisa, vou tirar sua louca Para o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Para o peitinho primeiro Vai botar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar em mim, eu nunca vou cantar, vou tirar sua boca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentar em mim, eu nunca vou cantar, vou tirar sua boca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Olha o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentar em mim, eu nunca vou cantar, vou tirar sua boca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentar em mim, eu nunca vou cantar, vou tirar sua boca Vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca Para, o peitinho primeiro Para, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca Para, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca Para, o peitinho primeiro Para, o peitinho primeiro Ela já tá louca Para, o peitinho primeiro Para, o peitinho primeiro Para, o peitinho primeiro Para, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca Para, o peitinho primeiro Para, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca Para, o peitinho pra mim, empina esse rabetão, ela já tá louca Para, o peitinho primeiro Para, o peitinho primeiro Para, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho, empina esse rabetão, ela já tá louca Para, o peitinho primeiro